Oi, gente! Eu sou a Agnes Mello e hoje eu estou indo colocar piercing na unha. Como assim, Agnes, piercing na unha? Se eu vou colocar piercing na unha, não basta esse monte de piercing na minha cara, vou colocar na unha também. E eu não sei qual vai ser a minha decoração de hoje, sinceramente, só sei que vai ter piercing. Eu quero piercing, entendeu? E eu não sei porque, tipo, eu não vi antes, eu esqueci de mandar um modelo pra minha Niles. Ai, que tão chique, ó, Niles, né? Niles. Ai, que chique, né? A minha decoração, por enquanto, é essa aqui. Olha a outra unha como tá, é diferente, é curumi. E aí tem que fazer a manutenção, né? E eu vou mudar, enfim, a gente vai ver na hora, vai escolher na hora, é isso aí. Mas já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, me sigam nas outras redes sociais, estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Meu Instagram também tá aqui na tela, o Daico também, então segue a gente lá. Ai, Agnes, mas por que você tá levando a gente pra fazer a unha? Porque pediram minha rotina. Sempre quando eu falo o que vocês querem ver aqui no canal, pedem minha rotina. E essa é uma das minhas rotinas, então eu vou levar vocês junto comigo. Então bora lá. Gente, eu já cheguei aqui no edifício. Olha como é bonito aqui, na sala de espera. Olha, hoje é a hora de mudar minha unha, gente. Tipo, eu amo essa unha aqui, mas olha o tanto que cresceu já. Cresceu demais, cê é louco. Daqui a pouquinho eu tô lá. E vocês conhecem a Andressa, que é a minha Niles. Ó, gente. Ai, meu look, ó. Vou mostrar pra vocês. Pus. E aí no quarto eu não. É mal barulhoso. Gente, cheguei aqui na Andressa e olha que mulher linda, gente. A minha Niles. Fá esposa e Niles. Minha Niles é minhas unhas, né? É. As unhas. Como que chama? Neodesigner. Neodesigner. Meu neodesigner. Então corta, finge que eu falei certo o vídeo todo, tá bom? Mas enfim, gente, vamos fazer o quê? A gente vai pro piercing hoje. Hoje a novidade vai ser piercing nas unhas dela. Sim. Vamos começar aqui então. Vai levar algum tempinho, né? Vamos. Hoje a gente vai ser dia de spa, praticamente. É. Pra quem nunca fez unha, demora um pouquinho. Mas, gente, essa aqui é uma verdadeira artista. Ela praticamente tatua a unha, né? Vocês estão vendo? Isso aqui é tudo desenhado mesmo. Vou deixar o arroba dela aqui, ó. Pra quem quiser vir aqui nela. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo outras informações aqui sobre a Gold Niles. A Cris. Isso show. A Cris. A Cris. A Cris Nails. A Cris Nails. Comentei o que vocês acham que é antes de eu fazer. O que desenho e etc. Mas tem que ser antes de assistir o vídeo todo, tá? Não vale. Eu vou estar vendo esse vídeo que eu vou colocar a estreia. Vou estar curtindo quem acertar. E é isso. Vamos começar. Pode começar? Olha que mulher linda, gente. Ai, parece que eu tô num... Ai. Olha que dó. Porque eu tô tão bonitinha ainda, né? Tá muito fofa. Mas tá perfeito, né? Sim. Mas tá perfeito ainda. Adeus, Curumim. Adeus. Foi bom enquanto eu durou. Ah, adeus, Curumim. Ai, gente. Vamos ver a Andressa tirando a cinta da minha unha. Tirar a cinta pra eu colocar um piercing. Mas não dói não, gente. Agora tá lixando embaixo, ó. Dá até um soninho. Dá, não dá? Dá. É igual, tipo, mexendo o cabelo. É verdade. Minhas unhas já lixadas. E olha que legal, gente. Esse alongamento ali é mais transparente quando lixo. Parece que minha unha realou. E agora a gente vai assistir um filme, né? A gente vai assistir um filme aqui. Ela começou a comentar. Eu falei, vamos assistir. Vou mostrar como é que tá aqui o processo da unha. Eu tô com a unha aqui, né? No, peraí que tá isso aqui, bonito, ó. Parece uma cápsula nuclear. É nuclear que fala? Não. Eu nem sei. Parece um, não sei, algo alienígena, assim, ó. Uma nave. Metálico. É uma nave. Ó, minha unha tá assim, ó. Já fizemos aqui o furinho. E a unha tá assim, ó. Parece que é minha unha mesmo, né? Fica muito bonito esse alongamento aqui. E aí a gente também fez a manutenção e agora vamos pintar. Olha como tá ficando. Olha, gente, que legal esse negócio. Eu achei que antes da gente fazer, né? Que ele vai ficar brilhosão. Eu achava que era um esmalte, assim, dessa cor mesmo. Mas não, é um pozinho, ó. Eu nunca fiz essa cor. A minha outra unha que tá feita tá muito bonita. Nossa. Olha que legal. Oh, meu Deus. Estou encantada. Vamos ver como vai ficar. Vai ficar muito louco essa unha. Tô ansiosa pra acabar. Ficando lindo, né? Ainda nem tá pronto. Na real, já tá lindo. Ai, amei, amiga. Ficou lindinho, né? Aham. Nossa, como você consegue, tipo, fazer outra certinho. Só que você falou, né? Não fala, amiga. Peraí que eu vou fazer de novo. Nossa, mas olha isso aqui, gente. Nem parece que errou. Bom, gente, agora estamos terminando já. Só vai fazer isso aqui e eu já mostro pronto pra vocês. Na real, eu só vou dar um spoilerzinho quando for colocar o piercing. Aí depois eu mostro todas as unhas pra vocês verem. Olha, gente, como a Andressa é boa, boazinha comigo. Ela deixou deitar. Vou tirar um cochilo. Vou tirar um cochilo. Aí eu tô aqui esperando e já mostro pra vocês que tá terminando. Ó, gente, eu não vou mostrar as outras unhas ainda, mas agora eu vou colocar o piercing. É, amiga. Sim. Vai dar um pouquinho. Assim, nada desesperador, mas... Ai, meu Deus. Brincadeira. Brincadeira, gente. Já tá o furo aqui, não vai dançar. Tá anestesiado. Tá, não vai dançar. Ela é... Body piercing. Saia de design e body piercing de unha. Ai, que lindo. Agora terminamos, gente. E ficou linda. Vou mostrar pra vocês. Na real, a Andressa que vai mostrar... Oi, Andressa. Fala. Vem do teu peixe. Fale do teu trampo. Tá muito linda essa unha. Deixa eu só jogar aqui uma luzinha. Ó, ó, ó o piercing, gente, ó. O piercingzinho. Agora tem quatro piercings na mão. Sim. Muito legal, né, gente? Ficou muito bonita. Se vocês gostaram, comenta aí. Ai, estou me sentindo maravilhosa com a minha unha. Olha isso aqui, gente. E eu não mostrei aqui, ó, a decoração de Halloween, que tá ainda aqui. Mas é porque a Andressa, assim como eu, gosta muito de Halloween, né, Andressa? Sim. Ela fez tipo eu, que fez uma árvore de Natal gótica também. A minha é do Jack. A dela é realmente gótica. Olha que bonitinha. E eu tenho até o ghostface de toquinha de Papai Noel. E eu gostei muito desse ghostface. O pior é que eu tô aceitando, que eu tô com dó de tirar ele. Eu deixaria. Porque eu gosto muito dos morceguinhos também. É muito bonitinho, gente, olha isso. E é isso, gente. Agora eu tô indo pra casa. E vamos ver a reação da Aiko vendo minhas unhas. E a do Fadi também. E obrigada, amiga, mais uma vez. Imagina. Essa é mais uma de várias que a gente vai fazer. Sim, e de várias que a gente já fez, gente. Entra lá no meu Instagram. Segue ela lá. Eu vou deixar o arroba aqui na tela, ó. Segue ela lá pra vocês verem todas as unhas aí que a gente tá fazendo. Que ela faz também, que eles são incríveis. Sério. E te amassar a sua, né? Olha, gente. Ela fez a versão grande e a versão mini. Olha que lindo, hein? Eu amei. E olha, tem até um pingente. Será que um dia eu vou conseguir usar um pingente? Ah, vai. Você começou já pela argola. Começa assim pela argola. Depois você coloca um pingente e coloca... Mas será que eu vou conseguir ficar assim? Sim, tem gente. Tem gente que pode falar. Cheguei em casa. O Fadi tá aqui, ó. Vamos ver a reação dele vendo minha unha. Ele tá vendo mais ou menos, né? Mas e aí? O que você achou? Ficou bonitona. Eu gostei muito. Agora vamos ver a reação da Aiko vendo minha unha. Olha a unha da mamãe. O que você achou? Vai ser legal. Você viu que tem um piercing? Uhum. Nossa, ficou lindo. Ficou? Uhum. Mas como... Fez um furinho na unha pra colocar. Abre as duas mãos. Aiko tá indignada com o piercing na unha. Bom, gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha unha. Olha o barulhinho que faz. Eu amei. Logo, logo vai combinar com outras coisas aí que eu não posso contar ainda. Mas fiquem ligados aí. E eu quero saber de vocês se vocês estão gostando, né? De vídeos segunda, quarta e sábado. É sexta, Guinness Melo. Segunda, quarta e sexta. E não segunda, quarta e sábado. Valeu. É nóis. Que eu tô postando sempre, né? Agora. Não sei se vocês perceberam aí. E pretendo aumentar minha frequência. E eu queria saber muito de vocês aí nos comentários. Então deixem aí. Também deixem o que vocês acharam da minha unha. Não se esqueçam, tá bom? E nos sigam nas redes sociais. Estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Meu Instagram é o da... Do Faj, tá aqui na tela também. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eeeh! Eeeh! Eeeh!